Olha, estou ali, estou ali! Na tenda da frente Sim, daqui da minha frente A casa, a casa, é a boa tenda Ai foda-se, foda-se, estou down, estou down Vamos mudar de flanco, olha, atingi um Calma Riki Abre Tem sensor Vens sempre com a merda do ninja Quer dizer, não vejo com o ninja Não, mas é só tudo disparar Eles estavam lá Ai, estou down, estou down, estou down Mas acaba com ele Ia Mas conseguias reviver alguém Foda-se Foda-se Ah foda-se Desculpa Riki Não tenho, pensava que tinha coisa mas não tenho Já acabou tudo, já acabou, já acabou Olha, fizemos um ultimate Olha a arma dele, olha a arma dele como ficou aqui direitinha Foda-se Ficou posicionado ali E o gajo lá a frente Mas não dava para vir Eu só sabia por causa dos tiros, porque eu também não tinha visto Boa Boa Vamos só fazer isto e vamos embora Forca-se Forca-se Estou por causa Estou por causa dos tiros